Beleza? E assim, a FGV é bem esperta, viu, queridos? Nessa parte aqui, ó, tem que treinar bastante mesmo, tá bom? Que é a parte que fala sobre o quê? Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Aquelas questões de correlacionamento, né? Dedução de novas informações, né? Das relações fornecidas. E avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Aí, compreensão de quê? Aí vai lá, raciocínio verbal, sequências, orientação espacial e temporal, formação de conceito e discriminação de elementos, tá bom? Então, aqui é prática mesmo, tá beleza? É treinar, perfeito? Tem que ver aqui algumas questões que você tem que desenvolver o raciocínio que envolve esses conteúdos aqui, beleza? E a FGV é bem espertinha com relação a isso. Então, não vamos dar mole, vamos lá. Vem comigo, ó, questãozinha primeira aqui, ó. Essa questão aqui é uma questão muito legal, tá? É uma questão que eu fico ensinando agora, beleza? E é uma questão que vai falar sobre o quê pra gente? Olha só, vamos aqui pra entender. E uma dessa aqui, eu acredito bastante que possa vir a acontecer, olha só. Em uma cidade, há 80 pousadas, beleza? Que foram classificadas pelos usuários de acordo com a sua satisfação com o serviço prestado, gerando o seguinte resultado. Então, nós temos aqui, ó, quantas pousadas aqui, ó. Quatro delas receberam uma estrelinha, onze delas receberam duas estrelas, correto? Duas estrelas, vamos lá comigo. Aí depois nós temos vinte, receberam três estrelas dos seus usuários. Aí temos aquelas que receberam quatro estrelas, dezessete, delas receberam cinco estrelas, correto? Se a gente somar aqui, ó, quatro com onze dá quinze, quinze com vinte dá trinta e cinco, trinta e cinco mais vinte e oito dá meia três, e meia três mais dezessete tem que dar oitenta. Perfeitamente. Então, esse valor aqui, ó, é a quantidade de pousadas, beleza? Tá ali. E também, além disso, além da classificação com relação à satisfação do serviço, a gente tem o seguinte aqui com relação a essas oitenta pousadas. Nós temos aqui, ó, essas pousadas foram ranqueadas em função também dos seus preços, conforme o resultado seguinte. Então, ó, nós temos cinquenta e quatro delas que o pessoal, como eu sou barato, beleza, são pousadas baratas. Vinte e quatro, quer dizer, são pousadas que estão em conta, né? Tá em conta ali, tá valendo. Tem setenta e oito. Com mais duas delas que são caras. Consequentemente, nós também temos oitenta pousadas. Beleza. Vamos lá comigo. Vem comigo. Aí fala bem assim, ó. Vem, vem, vem. Com base nessas informações, pode-se afirmar que? Massa. Deduzir novas informações, daquelas fornecidas. É bem essa ideia aqui mesmo. Tá ok? Correto? Dedução de novas informações, das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Pode-se afirmar que? Eu quero afirmar, eu só posso afirmar aquilo que eu tenho certeza. Aquilo que eu tenho certeza. Eu só posso afirmar aquilo que eu posso ter garantia. Garantia. Então, aquilo que eu tenho garantia, aquilo que eu posso ter certeza, é aquilo que eu posso afirmar. Então, para ser bem sincero para você, que tipo de questão que é essa aqui? Quando a FGB falar contigo, perguntar na hora da prova da Câmara, né, deputados? Olha, deu uma situação hipotética. O pessoal, eu posso garantir, é necessariamente verdade, para que eu tenha certeza, para que eu possa concluir corretamente. Então, se ela pede para ter certeza de algo, meus queridos, só vou falar o pensamento aqui, nós estamos aqui diante daquele princípio da casa dos pombos, beleza? Vou aqui pro chat. Princípio da casa dos pombos. Então, nessa questão aqui, quando você quer ter certeza de alguma coisa, pense na pior hipótese. Pense na pior hipótese. É um tipo de questão da FGV, ó, que vem desde lá, ó, 2006, FNDE, 2008, Senado Federal, e vem, 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 vem até agora, até o dia de hoje. Então, quando você pede para garantir, eu penso na pior hipótese. Vou dar só aqui um exemplo para você. Vem cá comigo. Antes vai essa questãozinha aqui, ó. Se eu falasse para você, para você relembrar, ó, um exemplo aqui, ó, vale a pena. Se eu falasse para você, ó, quer ver? Você tem lá três, quatro, cinco, seis, tá bom? Então, azuis, amarelas, pretas e rosas. Digamos, você tem aqui, ó, algumas blusas, correto? Em uma gaveta. E só tem somente essas. Essas blusas em uma gaveta, certo? E daí acontece o seguinte. Tem um três azuis, quatro amarelas, cinco pretas, seis rosas. Um certo dia à noite você vai sair e você quer pegar blusas. Mas você quer pegar duas blusas da mesma cor. Só quando você vai pegar essas blusas da mesma cor, o que acontece? Inesperadamente, puf, a energia acaba. Acaba-se a energia naquele local. Está tudo escuro. E você quer ali pegar duas blusas da mesma cor. A pergunta é, qual a quantidade mínima, quantidade mínima, para que você tenha certeza? Eu quero a quantidade mínima para eu ter certeza que entre as blusas retiradas, primeira pergunta para você. Primeira pergunta. Eu quero a quantidade mínima e ainda tem que sim ter certeza. Não estou vendo nada. Está tudo escuro. Abri a gaveta e está lá dentro. Três azuis, quatro amarelas, cinco pretas e seis rosas. Qual a quantidade mínima para você ter certeza que você pegou duas blusas da mesma cor? Como você vai pensar aqui? Você vai pensar sabe o quê? Toda vez que pedir para você ter certeza de algo, pense na pior hipótese, pense na pessoa azarada. Ou seja, se eu quero duas da mesma cor, qual é a pior hipótese? A pior hipótese sabe qual é? Você foi lá e pegou uma azul, pegou uma amarela, pegou uma preta e pegou uma rosa. Porque se você quer da mesma cor, vai na contramão. Se você quer da mesma cor, qual é a pior hipótese? Pegar de cores diferentes. Então a pior hipótese é você pegar uma de cada cor. Você vai pegar quatro blusas diferentes. Mas a próxima blusa, independente de qual cor que ela seja, a próxima blusa, ou ela vai repetir azul, ou ela vai repetir amarela, ou ela repete preta, ou ela repete rosa. Então, se você pegar quantas blusas? Cinco blusas. Porque a pior hipótese é você pegar quatro de cores diferentes. Mas a próxima que você pegar, vai repetir uma daquelas que você já pegou. Então essas são cinco blusas. Correto, queridos? Essa é a ideia. Agora, se a FGV perguntasse para você, letra B, eu quero pegar duas blusas de cores diferentes. Se eu quero blusas de cores diferentes, e você quer ter certeza, e quer pegar a quantidade mínima, pense na pior hipótese. Esse é o segredo para essas questões da FGV. Pior hipótese. PH, pior hipótese. Pense na pior hipótese. Eu quero de cores diferentes. Pense no azar. Pense na contramão. Se eu quero de cores diferentes, qual é a pior hipótese? Pegar da mesma cor. Então a pior hipótese é pegar da mesma cor. Depois do pior, só pode vir o que você quer. Da mesma cor. Qual a pior situação que nós temos ali, queridos? A pior situação que nós temos é pegar seis rosas. A próxima que você pegar, com certeza, é de outra cor. Então a pior hipótese é você pegar da mesma cor. E a mesma cor que tem ali são seis rosas. Então a próxima blusa, com certeza, será de cor diferente. E a quantidade mínima que eu tenho que pegar são sete. Ah, mas se eu pegar três azuis e três amarelas? Poxa, mas quem pega três azuis e quatro amarelas pegou cores diferentes. Eu estou dizendo a pior hipótese. A quantidade mínima, para ter certeza, são sete. Ah, se eu pegar duas azuis, duas amarelas, duas pretas e uma rosa, não tem problema, pode acontecer. Mas a quantidade mínima são sete. Porque a pior hipótese é você ter tanto azar que pegou as seis rosas. A próxima só pode ser de outra cor. Beleza? Então eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Então se perguntar para mim, ah, eu quero, por exemplo, ali, ter certeza de algo. Se quer ter certeza de algo, é esse pensamento aqui. Correto? Por exemplo, outra situação qualquer, quero despertar em você esse raciocínio. Situação qualquer. Digamos que nós temos ali alguns funcionários da Câmara Legislativa, na Câmara dos Deputados, digamos. Numa sessão, tem algumas pessoas trabalhando ali. Qual a quantidade mínima de pessoas que tem que ter ali para eu ter certeza que vão ter pelo menos duas que fazem aniversário no mesmo mês? Pronto, pergunto para você. Ali tem uma quantidade de pessoas, eu não sei quantas pessoas tem ali. Tem N pessoas. Mas qual é a quantidade mínima, professor Josimar, que tem que ter naquela minha sessão da Câmara dos Deputados ali, onde eu trabalho agora, para eu ter certeza, para que eu possa garantir que entre elas tem pelo menos duas que fazem aniversário no mesmo mês? Quantas pessoas tem que ter ali dentro para ter pelo menos duas que fazem aniversário no mesmo mês? Aí você tem que ser na pior hipótese. Se eu quero pessoas que fazem aniversário no mesmo mês, eu quero a quantidade mínima, eu quero garantir, eu quero ter certeza. Quantas pessoas tem que trabalhar ali para eu ter essa certeza que pelo menos duas fazem aniversário no mesmo mês? Aí você pensa na pior hipótese. Se eu quero pessoas que fazem aniversário no mesmo mês, qual é a pior hipótese? pessoas fazem aniversário em meses diferentes. Aí você pensa assim, pensa assim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Qual é a pior hipótese? Eu tenho na minha sessão, um faz em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Essa é a pior hipótese, porque eu quero pessoas em meses iguais. A pior hipótese é na contramão, é o azar. Eu só tenho pessoas com meses diferentes, então só falta mais uma pessoa, porque essa pessoa ou ela vai repetir janeiro com quem já tem, ou ela repete qualquer um dos outros meses. Daí quantas pessoas tem que ter no mínimo ali dentro? Treze pessoas. Porque doze faz um em cada mês. A próxima vai ter que repetir um mês. Então a quantidade mínima de pessoas que devem existir na minha sessão, para que eu tenha certeza que duas, ou pelo menos duas, fazem aniversário no mesmo mês, são treze pessoas. Tá entendendo? Então o que eu quero chamar a atenção é isso, é quando se pede para ter certeza de algo, pense na pior hipótese. E agora sim uma questão da FGV 2023. Vamos lá. O que nós temos aqui, professor? Nós temos dois índices, dois gráficos, duas tabelinhas aí, uma é a satisfação com o serviço, que é de 1 a 5 estrelas, e outra com relação aos preços, que é barato em conta e caro. Agora vamos lá. Olha o que a FGV perguntou, questãozinha para a FGV 2023. Com base nessas informações, pode-se afirmar aqui. Pode-se afirmar aqui. Vamos lá. Todas as pousadas com 4 estrelas, todas podem ter sido ranqueadas como sendo em conta. Todas as que têm 4 estrelas. Quantas pousadas têm 4 estrelas? Vamos lá. Quantas pousadas têm 4 estrelas? 28. Lá em cima, ó. 28 pousadas. Vou até apagar para você visualizar melhor comigo. Quantas pousadas têm 4 estrelas? Vamos lá em cima, ó. Quantas têm 4 estrelas? 28 delas. Então, 28 pousadas têm 4 estrelas. Aí faz assim, ó. Todas elas podem ter sido ranqueadas como sendo em conta. Cara, quantas foram sendo em conta? Ó. Em conta? 24. Correto? Então, ó. Todas as pousadas com 4 estrelas podem ter sido ranqueadas como sendo em conta. E aí? Sim ou não? Eu tenho quantas pousadas? Eu tenho 80 pousadas. Correto, eu tenho 80 pousadas. 28 foram ranqueadas como, ó. Todas as 4 estrelas foram... Não, mas sobraram quantas pousadas ainda? Olha só. Eu tenho 28 pousadas. Então, todas as pousadas com 4 estrelas podem ter sido ranqueadas como sendo em conta. Quantas foram ranqueadas como sendo em conta? 24. 24. Tem como ter acontecido? Pensa um pouquinho você. Deixa a ficha cair. Vamos lá. Vai pensando, ó. Letra B. Vamos pensar comigo, ó. Há pousadas com 5 estrelas em todas as 3 categorias de preço. Há pousadas com 5 estrelas. Olha só. A ficha vai cair. Vem comigo, ó. Depois eu volto na aula. Quantas tem 5 estrelas? 17. 17. Há pousadas com 5 estrelas em... 5 estrelas tem quantas? Tem 17. Há pousadas em todas as categorias? Não. Por quê? Vem comigo, ó. Eu posso pegar as 17 que tem 5 estrelas. Pensa pela hipótese. Vem comigo. A ficha vai cair. Eu posso pegar as 17 pousadas que tem 5 estrelas e colocar todas elas dentro dessas 54. Essas aí podem, além de ser 5 estrelas, ser todas baratas. Eu estou pensando na pior e pior. Eu estou no contra-item. Correto? Então, há pousadas com 5 estrelas em todas as 3 categorias? Não, né? Pode existir? Claro que pode. Mas é necessariamente verdade? Não é. Porque eu posso pegar todas as 17 pousadas que tem 5 estrelas e colocar todas elas em onde? De barato. Ou também pegar todas elas... Vai cair, vai cair a ficha aí, ó. E colocar todas em quê? Tem em conta. Não posso? 17 cabe ali dentro. Mas, será que todas podem ser caras? Não tem como. Porque eu não consigo colocar 17 dentro de duas. Né? Que é mais cara. Então, isso aqui não é necessariamente verdade. Vamos continuar. Depois eu volto. Aqui eu tenho certeza. Falso. Letra C. Pelo menos duas pousadas com 4 estrelas foram ranqueadas como baratas. Ó. Pelo menos duas pousadas pelo menos duas pousadas com 4 estrelas. Vamos lá. Quantas são 4 estrelas? Vamos voltar lá. 28. 28. Eu tenho pelo menos duas com 4 estrelas que foram ranqueadas como baratas? Vamos lá. Vem cá. É... Eu tenho cara em conta CO e barata. O que que eu falei? Vamos pensar na pior hipótese. Vamos pensar na pior hipótese. Vem comigo. Pensar na pior hipótese. Tá dizendo que pelo menos duas com 4 estrelas foram ranqueadas como baratas. Eu vou tentar mostrar o contrário. Eu vou tentar colocar tudo que não seja barato. Por exemplo, ó. Eu tenho 28. Ele tá dizendo que eu tenho certeza. Ele vai ter, ó. Pelo menos duas tem que estar aqui dentro, ó. Baratas. Pelo menos duas. Vamos pegar essas 28. Vamos lá. 28. Cara. Vamos lá. Vamos lá. De 28 eu vou colocar duas sendo caras. Beleza? Eu tô tentando sair das baratas. De em conta dessas 28 eu vou colocar 24 tendo em conta. Eu tô tentando fazer essas 28 não se tornarem baratas. Eu tô tentando mostrar o contrário. Eu tô pensando na pior hipótese. Porque ele falou que pelo menos duas de 4 estrelas tem que ser baratas. Eu estou tentando colocar todas elas sem ser baratas. Mas quando eu estou tentando fazer isso eu peguei 28 de 4 estrelas coloquei duas sendo caras não quer chegar em barata. Coloquei 24 estando em conta eu já usei quantas pousadas? 26. Meu Deus. Não vou conseguir. Sabe por quê? Porque das 28 pousadas com 4 estrelas eu já usei 26. Coloquei duas sendo caras e 24 sendo em conta. De 26 pra 28 estão faltando duas pousadas. Então com certeza não teve como fugir. Duas dessas pousadas serão baratas. Entendeu a jogada? Correto? Beleza? Entendeu a jogada? Então assim eu tentei mostrar o contrário. Eu tentei pensar na pior hipótese e eu não consegui. Então com certeza e com garantia eu marco a letra C. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Pela letra D. Pelo menos uma pousada arqueada como barata tem duas estrelas. Pelo menos uma pousada arqueada como barata tem duas estrelas. Quantas tem duas estrelas? 11. 11 delas, né? Pelo menos uma pousada arqueada como barata barata são 54 tem duas estrelas? Não necessariamente. Eu posso pegar 54 aqui e colocar em outros lugares aqui. Eu posso pegar 54 mais um pouquinho mais rápido. Eu posso pegar 54 e fazer... Opa, é a borracha. Eu posso pegar 54 esse 54 aqui colocar 17 sendo 54 baratas, né? Eu posso pegar 54 já usar 17 delas como sendo 5 estrelas. Depois da 54 pegar mais 28 questão bonita, viu? 17 mais 28 já usei 45. Depois eu pego mais quanto, pai? Depois 3 estrelas, né? Depois 3 estrelas. Depois eu pego mais quantas? Vai, vai, vai. Mais 20 mais 20 já deu 65. Então, ó já passou de 54. Eu consigo pegar essas 54 pousadas que estão baratas e colocá-las como sendo 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas e nenhuma delas ser, né? Barata. Ou, nenhuma delas ser 2 estrelas. É a letra D que eu tô falando. Nenhuma delas ser 2 estrelas. Ou seja, eu consigo fazer com que todas elas não sejam 2 estrelas. Sejam 5, 4 e 3. Letra E. Há pelo menos uma pousada ranqueada com 3 estrelas. Há pelo menos uma com 3 estrelas. Com 3 estrelas. Pelo menos uma com 3 estrelas. Como barata. Quantas são baratas? Baratas. São 54. Vou fazer a mesma coisa aqui de novo, ó. Mesmo pensamento, ó. Borracha. Vem comigo. Vamos lá. Há pelo menos uma pousada ranqueada parada com 3 estrelas. Vamos lá. Baratas são quantas? São 54. Eu vou tentar fazer tudo menos 3 estrelas pra elas. De 54, eu posso ter 17. Com 54, eu posso ter 4 estrelas. Eu não quero 3. Com 54, eu vou ter algumas com 2 estrelas e depois com 1 estrelas. Vamos ver se vai sobrar? Vamos ver? Vamos somar aqui, ó. 17 mais 28 dá trabalho. Mais 2 é do 47. Mais 4. Ô! 51. Hum, peraí, 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 peraí. Tá dando um valor aqui. Um vagazinho, peraí. Peraí. Há pelo menos uma pousada ranqueada com barata com 3 estrelas. Colocar tudo que não seja 3 estrelas. Vamos lá, então. Há pelo menos uma. Há pelo menos uma. Vai ser 17. mais 28. Mais 11. Mais 4. 60. Passou. Beleza? Então passou. Né? Eu posso, eu posso, então passou. Não precisa. Ou seja, eu posso ter as 54 baratas que não sejam 3 estrelas. Que sejam 5, 4, 2 e 1 estrelas. Beleza? Então isso pode ser a nossa prova em dar a Câmara. Beleza, queridos? Ah, deixa eu só ver aqui de novo aqui um detalhe. Ó, aí vamos voltar lá. A letra A que ficou um pouquinho obscura, não foi? Vamos voltar a letra A aqui para ficar mais claro. Agora fica perfeito. Letra A. Vamos fechar com chave de ouro. A letra A falou o seguinte para a gente. Eu deixei você pensando, né? Olha só. Todas as pousadas de 4 estrelas podem ter sido ranqueadas como em conta. Então lá. Cadê as 4 estrelas? 28. Todas elas. Todas elas. Olha só. Está até perfeito. Para matar a questão. Todas elas. As 28 que tem 4 estrelas. Todas podem ter sido ranqueadas como em conta? Não. Somente porque 28 para 24 sobram 4. Então das 28 empresas 4 estrelas 24 delas foram em conta. Estão sobrando 4. Essas outras 4 podem ter sido o quê? Duas baratas e o restante... Duas caras e o restante barata. Então sobraram 4 delas que podem ser ranqueadas em função dos preços. Então não posso falar que é todas. Apenas 24. Apenas 28 delas. Apenas 24 delas. Porque de 28 que eu tenho 24 estão em conta. Estão sobrando mais 4. Beleza? Aqui é mentira. Então letra C. Caraca. Questão boa, hein gente? Aqui de cara. Tá bom? Vem cá comigo. Então assim... Acredito demais que possamos ter uma questão dessa aqui. Uma questão que é um pouco demorada. Lógico que eu expliquei um pouquinho antes para vocês porque eu fiquei um pouquinho nessa questão aqui. Porque eu acredito demais que essa questão possa acontecer na sua prova. Então a questão do Senado Federal que a FGV fez que eu fiquei impressionado também. Uma questão das balanças. Eu vou fazer no próximo bloquinho essa questão da balança. Eu lembrei daqui agora e ela pode acontecer. A pessoa tinha uma quantidade de moedas. Ela tinha uma balança de pratos. Com a quantidade mínima... Vou fazer essa questão agora. Vem comigo. Deu na minha cabeça agora eu vou fazer. Vem cá comigo. Vem cá. Deixa eu só passar aqui a página. Essa questão vai ser... E se tiver nessa na prova aí eu vou fazer uma festa. Vem cá comigo. Ó. Vem cá comigo. Para não perder a questão. Vem cá. Exemplo. Essa questão aqui foi uma questão do Senado Federal feita pela FGV com o Cusasso. Assim como Câmara dos Deputados. Então se essa questão cai lá eu não sei o que eu faço não, viu? Nós temos 100 moedas. Me deu vontade de falar sobre elas. Vai acontecer uma dessa. Pode guardar aí, viu? Quando tem esse pressentimento assim é porque vai acontecer. Olha só. 100 moedas. A FGV falou bem assim para mim. Nesse concurso. Uma pessoa possuía 100 moedas. Todas idênticas. Idênticas. Não mudava nada. Só que tinha uma delas que era falsa. Estou lembrando a questão aqui. Uma delas era falsa. E por que ela era falsa? Ela era falsa porque ela era um pouquinho mais leve. Boa. Um pouquinho mais leve. E a questão fala para mim e para você a questão do Senado Federal que você tinha à sua disposição uma balança de pratos. Dois pratos. E você tinha 100 moedas. Olha a pergunta da FGV. Qual a quantidade mínima de pesagens que você tem que fazer para que você possa ter certeza. Para que você possa garantir que entre as moedas você encontre a moeda falsa. se você olhar você não percebe. Elas são idênticas com as estruturas na forma não tem nada diferente. A única diferença é que a moeda falsa é um pouco mais leve. Não sei se eu entendi direito. Entendeu nada aqui o relógio. Entendeu? Ou seja ele é um pouquinho mais leve. Você que está aqui no nosso chat aqui na plataforma a pergunta é para você. Se você dispõe de uma balança de pratos qual a quantidade mínima de pesagens para que você possa ter certeza para que você possa garantir que entre as moedas falsas você encontre a verdadeira. FGV concurso do Senado Federal agora vamos para aqui para a Câmara dos Deputados e se cair uma dessas papai vai ser sucesso total. Como é que você faz? Você tem uma balança de pratos. Aqui é um prato aqui é um pratinho amarelinho aqui é outro prato amarelinho você tem 100 moedinhas como é que você faz, hein gente? Qual a quantidade mínima de pesagens? Essa questão é maravilhosa. Qual a quantidade mínima de pesagens que você tem que fazer aí? Sabe como é uma questão dessa? Olha só essa questão é muito interessante porque a verdade é o seguinte muitas vezes muitas vezes você quer você quer usar todas as moedas nos pratos. Aí quando foi um ano posterior veio o Banco Central Bacen concursado também que nem Câmara dos Deputados e veio essa pergunta de novo aí foi o César do Gran Rio aí não eram mais 100 moedas eram 15 moedas aí quando eu olhei para mim caraca velho como é que faz isso? Vou te ensinar agora. A vontade que dá a primeira coisa que a pessoa faz é isso aqui ó ó primeira coisa que ela faz 100 moedas aqui coloca 50 num prato e 50 no outro beleza primeira coisa que ela faz é isso 50 moedas num prato e 50 no outro com certeza um desses pratos vai desequilibrar vai descer ou vai subir lógico porque tem uma moeda ali que ela é falso ela vai ficar mais leve se ela ficar mais leve ela vai subir então você vai ó descarta aquele prato que desceu então você tirou 50 moedas você tira as 50 moedas isso é a vontade que dá ah você vai fazer o que agora? você vai pegar a pessoa vai pegar aqui ó vou pegar o 50 e colocar de novo 25 25 com certeza um desses pratos vai subir o outro vai descer o que subir é porque tá mais leve o que descer você tira beleza vai pegar aqui ó ixi agora você tem que fazer o que? colocar 12 12 da 24 coloca um fora ninguém é bobo certo? coloca a moeda fora um vai desequilibrar beleza esse aqui subiu professor esse aqui desceu que eu risquei se esse descer é porque o outro subiu tá leve tá aqui então ó 6 e 6 mesma quantidade tá de boa pá ah e outra coisa né ah peraí peraí deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui mas professor Josimar se a moeda falsa foi essa que eu tirei sem querer e esse prato equilibrar eu já encontrei a moeda falsa sim você já encontrou a moeda falsa mas a pergunta é para que se tenha certeza eu penso na pior hipótese então a pior hipótese é esta não é a moeda falsa porque eu quero ter certeza eu quero a quantidade mínima para ter certeza eu penso na pior hipótese a pior hipótese essa moeda que está aqui fora não é a falsa pode é certeza? não é e para ter certeza eu penso na pior hipótese então a moeda falsa não foi essa que eu tirei aqui então continua a pesagem não equilibrou não equilibrou não equilibrou tá aqui essa aqui que subiu 6 e 6 um dos dois pratos vai descer outro vai subir o que subir é o que serve para mim 3 e 3 agora 3 e 3 você pode fazer como? 1 e 1 concorda? não posso fazer assim 1 e 1 uma moeda no prato outra moeda no prato e a outra fora aqui acabou por quê? se os pratos equilibrarem se os pratos equilibrarem moeda falsa você está aqui fora ah mas professor peraí peraí e se os pratos desequilibrarem não dá na mesma se desequilibrar dá na mesma por quê? porque a moeda falsa vai sair em algum dos pratos então você fez quantas pesagens? 1 2 3 4 5 6 6 pesagens isso vem cá comigo tá bonito demais tá bonito demais questão da FGV viu? o Senado Federal deu vontade lembrei dela vai ficar uma dessa mas alguém pode pensar bem assim professor eu achei bonita a questão 6 pesagens mas você acredita que por mais bonito que esteja eu consigo menos por incrível que pareça eu consigo menos pesagens aqui uma quantidade menor mas como professor olha só que interessante essa questão velho fiquei de cara com ela ó material aqui bora vai para o material olha só eu consigo menos olha só que interessante eu vou voltar aqui ó vou voltar aqui mas ficou tão bonito ficou bonito eu sei é assim que 90% das pessoas irão fazer 95% aqui no começo de tudo olha que massa aqui no começo de tudo você consegue tirar 50 moedas não consegue? mas se sabia que eu consigo tirar mais moedas ainda e o pensamento é quanto mais moedas eu tiro menos pesagens eu tenho quanto mais moedas eu tiro da jogada melhor pra mim então eu consigo tirar mais do que 50 como? você faz assim ó FGV FGV ao invés de eu colocar 50-50 eu vou ser esperto separe em 3 pedaços mas sem moedas professor em 3 pedaços fica ruim vai quebrar moedas não você vai colocar 33 33 e 34 porque se equilibrar a moeda falsa está aqui fora concorda comigo? se essa balança aí equilibra se as tráceas ficam equilibradas a moeda falsa está aqui fora 34 eu tirei quantas moedas? eu vou tirar 66 ao invés de somente 50 mas qual é a pior hipótese professor Josimar? é os pratos equilibrarem ou os pratos desequilibrarem? se os pratos desequilibrarem a moeda falsa está aqui ó em 33 em um deles você tira 67 moedas mas a pior hipótese é tirar 67 ou tirar 66? é tirar 66 a pior hipótese não é desequilibrar a pior hipótese é o prato equilibrar então você vai considerar que ele equilibrou então você tira só 66 moedas ao invés de 67 eu tenho que pensar no pior o pior é tirar 66 não é tirar 67 então a moeda falsa está aqui fora da mesma forma 34 eu posso fazer como? 11, 11 e 12 qual é a pior hipótese? é a moeda estar em um dos pratos de 11 ou no prato de 12? no prato de 12 e eu penso de novo 4, 4, 4 aqui tanto faz porque os 3 valores são iguais essa questão é muito bonita vamos supor então que equilibrou 4 aqui faço o que aqui agora? aí posso colocar 1 1, 2 1, 1, 2 ou posso fazer diferente também né? colocar 2, 2 aqui não vai mudar nada colocar 1, 1 e 2 qual é a pior hipótese? equilibrar equilibrar a moeda falsa está aqui dentro ou seja só sobraram 2 moedas coloco em cada prato com certeza o prato vai desequilibrar quantas pesagens foram realizadas? 1, 2, 3, 4, 5 5 pesagens ao invés de 6 essa era a resposta do concurso do Senado Federal não sei se era para consultor legislativo ou se era para analista não me lembro bem mas foi uma questão feita pela Fundação Iturio Vargas no concurso do nível do seu beleza? então se aparecer uma questão com moedas quer encontrar a falsa use os dois pratos e coloque umas fora mas é óbvio que nos pratos tem que ter sempre a mesma quantidade tem que dividir em partes iguais desde que nos pratos tenha as mesmas quantidades qual é a pior hipótese? a pior hipótese é equilibrar porque equilibrar eu tiro menos e a pior hipótese é tirar menos moedas menos moedas para mim é melhor show de bola? é isso aí passou bastante não tem problema o importante é a gente aprender aqui deu vontade para essa questão uma questão muito bonita tem outra questão também dos mil índios eram mil índios que chegaram numa aldeia é FGV hein? estou empolgado hoje eram mil índios que chegaram numa aldeia todos só falavam a verdade mas só sabiam falar duas coisas sim ou não um historiador chegou na ilha e falou assim eu quero saber quem é o chefe dessa aldeia aí ele falou o seguinte todos os índios só falam a verdade mas só sabem falar duas coisas sim ou não a pergunta da FGV foi qual a quantidade mínima de perguntas que devem ser feitas para que esse explorador saiba quem é o chefe da aldeia qual a quantidade mínima de perguntas que devem ser feitas? beleza? deixa eu para a próxima essa o material que você vai receber meu com as questões comentadas tem tudo isso aqui lá tem tudo isso aqui então não deixe de mandar um e-mail para mim não deixe de mandar um e-mail para mim tudo o que eu estou falando para vocês tem lá comentado inclusive eu até lancei meu livro hoje de novo semana passada 1290 questões comentadas pela editora de Spódio então é nesse nível que vai acontecer e é nesse nível que você está passando esse concurso tá bom? estou voltando daqui a pouquinho e não sai daí show de bola o material por exemplo está aqui nós o que eu falei com vocês agora esse primeiro bloco passado eu sei que demorou um pouquinho mas eu tinha que falar é isso aqui em verde é a dedução de novas informações é isso aqui o princípio da casa dos pombos ou o princípio das gavetas foi o que eu falei para você me dá a pior hipótese agora o que eu acho que vai acontecer também na nossa prova é a parte inicial de estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictício é aquelas questões de correlacionamento a pessoa X com a pessoa Y que fala a língua tal que tem um animal não sei o que que é formado não sei aonde que mora em tal lugar então você vai ter que relacionar isso aí entendeu? então é uma questão de correlacionamento então a gente tem que ficar esperto com isso aí tá bom? então deixa eu passar aqui para a questão ela é um pouquinho trabalhosa também vamos nessa fazer o que? vamos lá deixa eu olhar aqui material deixa comigo vamos lá essa questão aqui essa questão vai acontecer agora também analista e promotoria concursão também está em pé ministério público lá estado de São Paulo e também comigo Agnese, Bianca e Cíntia são irmãs a associação relação arbitrária entre pessoas objetos ou eventos fictícios A, B e C então eu vou colocar assim eu gosto de fazer assim acho que fica mais fácil caneta eu gosto de fazer assim nomes eu sei que tem Agnê Agnês Agnês é a Bianca ou então só o B também e tem o C que é Cíntia Cíntia, pronto aí nós temos o seguinte aqui duas delas são gêmeas consequentemente é a mesma idade óbvio apenas uma das três não tem bicho de estimação as outras duas tem que ter cada uma delas estuda um idioma diferente beleza aí tá bom agora então vamos começar com uma coisa só nesse primeiro parágrafo aqui a gente tem o seguinte a gente tem o nome das pessoas a gente tem o que dessas pessoas também a gente tem o idioma né colocar idioma idioma a gente tem o que mais o animalzinho de estimação né coloca animal e a gente tem o que mais as idades né tem 15 anos né idade beleza idade pronto vai me acompanha hein me acompanha duas são gêmeas outra não é vamos lá a que estuda alemão é gêmea da que tem um cachorro então tá bom a que estuda alemão é gêmea que tem um cachorro então tá ali quem tiver o cachorro é gêmea a que estuda alemão é gêmea que tem cachorro é gêmea com quem tem o dogzinho beleza gêmea a mais velha das três estuda francês tá a mais velha das três estuda francês olha só aí você com essa parte aqui tem que ser esperto com essa vai para uma taxa rapidão vai deixar comigo ó a mais velha das três estuda francês velho se é a mais velha das três e duas são gêmeas é porque é a mais velha ela não é a mais velha então as gêmeas não fazem francês correto então a mais velha é uma pessoa só então essa pessoa ela fala francês e ela não é das gêmeas correto correto aí continua comigo ó aí continua comigo aqui se o italiano tem quinze anos Agnese nasceu dois ó aqui ó Agnese nasceu dois anos antes da irmã que tem um gato cara então pensa comigo se Agnese nasceu dois anos antes do que alguém é porque ela é a mais velha porque se ela nasceu dois anos antes do que alguém ela não pode ser a gêmea correto então Agnese nasceu dois anos antes da irmã que tem um gato então Agnese é tu que é a mais velha e a mais velha fala francês não é isso gente concorda com o professor a mais velha das três fala francês e Agnese nasceu dois anos dois anos antes se ela nasceu dois anos antes de alguém esse alguém ou esses alguém que é melhor são as gêmeas então eu posso falar isso correto Agnese tu fala francês guria tu fala francês francês e tu é a mais velha aqui estudo italiano tem quinze anos beleza então olha só aqui estudo italiano tem quinze anos eu já sei que Agnese fala francês e a mais velha então essa de quinze anos é a mais nova então a mais nova só pode ser a gêmeas e Agnese nasceu dois anos antes dela então Agnese tem dezessete se eu nasci dois anos antes que você eu tenho dois anos mais velhos que você então aqui ó dezessete quinze e quinze e quinze e quinze e quinze e eu já sei que a gêmeas só pode ser Bianca e Cintia correto? Bianca e Cintia vamos lá Bianca não estuda italiano Bianca se não estuda italiano meu amor quem vai estudar é Cintia então italiano italiano Agnese nasceu dois anos antes da irmã que tem um gato que tem um gato por enquanto não sei quem tem um gato ainda não vamos lá a que estuda alemão é gêmea aqui ó pronto ah meu Deus do céu se eu tenho francês e italiano sobrou quem aqui no mês acorda alemão aí ficou legal a que estuda alemão é gêmea que tem um cachorro então quem tem um cachorro é a Cintia tem um cachorro se tem um cachorro tem outro animal em algum lugar é o gato e nós sabemos que a mais velha não tem animal de instituição cachorro gato pronto gente é isso aí então eu gosto de estar fazendo assim beleza existem umas tabelas que são maiores já vai depender de você mas eu gosto de estar prendendo a tabelinha aqui então o que nós temos aqui vamos lá nesse caso é correto afirmar que letra A Agnese tem 13 anos ela tem 17 a mais velhota falso Agnese não tem bicho de estimação perfeitamente porque já temos um gato e o cachorro uma delas não tem só pode ser a mais velha Bianca estuda italiano Bianca estuda alemão Bianca tem cachorro não Bianca tem gatinho Cintia estuda francês não quem estuda francês é Agnese então a resposta é a letra B show de bola tá bom e outra coisa que eu faço para vocês também meus alunos aqui professor nós temos questões temos muitas questões eu vou até mais para vocês as melhores questões desse tipo aqui desse modelo que é da Fundação Carlos Chagas são bagunçadas são complicadas e é elas que é bom você estudar tá bom se nós está no meu aula no 8 barra 20 já falei lá professor se você quiser favoritar meu curso favorita você já está finalizando um caderno de questões desse tamanho aqui mais de 500 questões comentadas com tudo isso aqui para vocês e é gratuito até o aplicar juntamente com a coordenação já está disponível que vai ser o mais possível para você pegar esse PDF que está sendo revisado e você vai fazer as questões todas esse tipo de questão surgiu eu faça a da Fundação Carlos Chagas elas são mais chatas elas são mais complexas elas são mais difíceis elas têm mais informações então você fica se não souber organizar o raciocínio se não souber correlacionar relacionar relações arbitrárias mesmo entre pessoas, objetos ou eventos fiquetícios é isso aqui que vai acontecer na sua prova tá bom? então eu sugiro fazer loja da FGV todas e depois daquele melhorado com a Fundação Carlos Chagas espera um pouquinho essa questão aqui pronto como essa aqui estou mandando um pouco a ordem aqui tá queridos vem cá comigo material aqui ó essa questão aqui foi feita também agora fiscal de renda do RJ essa questão era um pouquinho eu achei um pouquinho maldosa essa questão porque cara é quase uma adivinhaçãozinha é muito teste ah, você encontrou um padrão se você encontrou um padrão porque você passou um tempão estudando ela antes e você descobriu alguma coisa na hora do concurso para encontrar esse padrão é complicado tá? essa questão nós fizemos aqui no Rio de Janeiro fizemos o pós-prova dela e eu fiz foi raciocinando mesmo aí depois eu te mostrei um detalhezinho importante que depois eu descobri e é assim que acontece não tem como ó, o conjunto A é constituído por uma o conjunto A constituído por uma sequência ordenada tá aquela parte de sequência de números inteiros consecutivos então, pera aí o conjunto A é uma sequência ordenada de números o que? inteiros consecutivos então, se eles são inteiros consecutivos eu posso falar aqui um exemplo, né? um, dois e são números o que? inteiros e consecutivos um, dois, três quatro, cinco seis, sete, oito nove, dez onze, doze treze, quatorze quinze, dezesseis vai embora, por exemplo beleza? aí tá aí, ó são números inteiros consecutivos não deixam de ser correto? aí ele fala bem assim, ó o conjunto tem um número par de elementos então, beleza correto? aí ele coloca aquelas opções dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito lógico, todos tem que ser par beleza? vai ficar muito fácil vai colocar um ímpar aqui já não serve só que ele fala o seguinte tem uma quantidade de par de elementos e uma coisa assim a menor quantidade são dez elementos tem que olhar para as respostas gente, tem que ser esperto você não tem que provar nada para ninguém você tem que passar aí no concurso tá bom? um bem esperto também ah, eu vou ter que demonstrar não tem que demonstrar nada tem que passar tá bom? lógico que se você tiver um método bacana é ótimo mas na hora da prova vale tudo e a esperteza faz parte da prova ok? raciocínio rápido né? faz tudo parte da seleção aí pela FGV então dez elementos então eu vou pegar logo o dez para ver tá? mas vamos continuar lá em cima par de elementos senta logo o menor porque eu não sou bobo aí fala a soma da metade dos menores números de A vale trinta e cinco então quando eu pegar uma quantidade de par mas professor espera um pouquinho você está considerando que está começando do um até o décimo elemento é verdade e quem falou que ia começar do um? pode começar do dois tem dez elementos certo? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pode começar do três até o doze também tem dez elementos eu estou supondo correto? beleza? vamos continuar a leitura eu quero que você interprete junto comigo beleza vamos lá deixa eu parar aqui aí fala o seguinte quando você pegar a metade dos menores valores se forem dez números pega os cinco primeiros não pode dizer que está começando do um não pode dizer que vai começar de qualquer número são dez números consecutivos inteiros ou dez números inteiros consecutivos é a mesma a metade deles se você somar tem que dar trinta e cinco e a soma da outra metade dos maiores números tem que valer sessenta beleza? a ideia é essa e aí? cara, aí eu falo o seguinte em hora da prova aqui eu fiz pós-prova cara, mas eu vou se você for pensar aqui não vou mentir pra você ah, vou pensar aqui numa progressão aritmética dá pra fazer dá pra fazer se você pensar numa PA dá pra fazer mas vai dar trabalho pra caramba e como são poucos números velho eu vou tentar de maneira intuitiva saber quem são esses números correto? se você pegar um pensamento aqui você saber que se você pegar um, dois, três, quatro, cinco e somar soma de um a cinco só pra você entender de um a cinco se você somar correto? de um a cinco vai dar quinze vamos ver se dá quinze? um mais dois, três mais três, seis dez, quinze eu falei, tá certo vamos pegar os outros cinco veja que estão comigo ó saber se você pegar os outros cinco da frente olha o que acontece de seis a dez seis mais sete, quatorze vinte e dois sete, seis, sete, treze que quatorze, doido treze, né? aí vai ficar treze mais oito vinte e um com mais nove trinta peraí um pouquinho peraí ô, tô vacilando não é isso que eu quero falar não não, não, não nesse pensamento eu quero falar não desculpa eu quero falar é aqui, ó deixa eu colocar errado aqui, ó quero aqui agora, ó peraí só um pouquinho eu comecei do um, não foi? quero começar do dois do dois pegando cinco primeiros esse é o pensamento de dois até o seis pronto, vou pegar isso aí porque eu não sei de onde vai começar então eu comecei do um do um ao cinco se eu somar da quinze pega do dois do dois ao seis se eu somar cinco nove quatorze seis, vinte boa, agora a ficha caiu é isso mesmo que eu queria mostrar vinte FGV, vai FGV é isso aqui mesmo vinte vamos começar do três agora pegando cinco primeiros ó três, quatro, cinco, seis, sete somados de três até o sete vai dar vinte e cinco eu quero que você perceba o seguinte a verdade é essa por que eu estou pegando de cinco em cinco? porque o trinta e cinco e o sessenta eles são múltiplos de cinco o que que são múltiplos de cinco? são números que terminam em zero ou cinco correto? e são números que são resultados de multiplicações por cinco então a gente vai tentando aqui você vai percebendo o seguinte se você pegar cinco números consecutivos quaisquer cinco números consecutivos quaisquer cinco números consecutivos se você somar ele sempre vai dar múltiplo de cinco então eu percebi o seguinte de um até cinco somando dá quinze de dois até seis somando dá vinte de três até sete são sempre cinco números dá vinte e cinco eu quero chegar no trinta e cinco eu quero chegar no trinta e cinco então pra chegar no trinta e cinco aí a questão morre vou pegar de quatro do próximo né de quatro até oito é sempre cinco a mais então vai dar trinta de cinco até nove vai dar quanto? trinta e cinco então pronto agora eu vou verificar o seguinte eu vou começar do número cinco então vai ser cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze vou pegar os cinco primeiros e a soma dá trinta e cinco vamos verificar se os cinco posteriores os cinco últimos a soma dá sessenta vamos lá dez mais onze correto vinte e um vinte e um mais doze trinta e três mais treze quarenta e seis mais quatorze dá sessenta então ou seja deu sessenta então eu posso falar o seguinte eu posso falar que são realmente dez números começando do cinco e terminando do quatorze correto? então a resposta é realmente a letra A eu comecei do menor e verifiquei que deu certo beleza? essa é a jogada perfeito? então vamos prestar atenção a esses detalhezinhos agora eu uso uma uma questão assim maldosa não vou mentir ah professor eu fiz aqui por exemplo a progressão aritmética mas não tem nem PA no seu edital sacou? então são questões que com certeza não vai colocar um valor tão gigante mas ele quer que você tenha essas percepções isso aqui é uma questão de sequência que está no nosso edital e se encontra no edital está aqui ó e eu falo de novo tem que treinar ó raciocínio sequencial beleza? sequencial perfeito? prestar atenção nos detalhezinhos aí tá? então não vamos vacilar não agora por exemplo orientação espacial como é que seria uma questão de orientação espacial como é que é? correto? nesse projeto 80 barra 20 gente é isso que a gente vai mostrar pra você tá? então aqui é mostrar eu vou treinar o que? raciocínio sequencial nós temos muitas questões aqui no gran curso nos meus materiais eu quero que você pegue todos eles e lá tem muitas e muitas e muitas orientação espacial como é que seria orientação espacial? vamos lá comigo como é que seria essa orientação espacial? vem cá deixa eu só passar aqui primeiro como é que é essa orientação espacial? deixa eu ver deixa eu ver tá aqui ó pronto essa provinha foi boa viu gente foi legal também oficial de promotoria ó é isso aqui quem tá antes quem tá depois quem tá né aí vai embora quem tá antes quem tá depois olha só aqui ó isso aqui é orientação espacial beleza? considere uma sequência ó considere uma das sequências formadas pelas letras do conjunto A, B, C, D, E nós temos esse conjunto aí ó beleza? temos esse conjunto aí beleza aquela minha senhora sabe-se que nessa sequência ó lá aí vem B vem depois do D C vem antes do A E vem depois do D E vem antes do A e C vem depois do B a pessoa tá na prova do desespero então você tem que fazer o que? você tem que pedir ajuda a quem? a sua visualização o que vai te ajudar aqui no seu raciocínio é a sua visão então você tem que organizar ó coloque ó antes né raciocínio né espacial antes e depois e você vai organizando aqui beleza? vai organizando e ele fala o seguinte pra gente aqui ó ó B vem depois do D então o B o B né o B ele tá depois então depois tá lá ó o antes tá aqui então tenta organizar isso que vai te ajudar a sua visão então ó o B vem depois do D então o B tá na frente do D beleza aí pra ficar legal pra você não ficar voando você vai procurar ó B vem depois do D aí tenta procurar outra informação que envolve o B ou o D sacou a jogada? por quê? porque se você vinha pra cá ó se você vinha pra essa segunda informação aqui ó são dicas C vem antes do A cara você não sabe mas você vai colocar nem o C nem o A então deixa pra depois tenta ficar relacionando primeiro as informações que você consegue ligar que você consegue dar uma continuidade entendeu? é assim que fica legal você vai conseguir fazer a questão então deixa pra depois esse troço pula esse negócio aí pula pulei vamos lá aí vem o quê? o E o E ele vem depois do D massa agora é o seguinte se o E tá depois do D o depois tá bem aqui ó que eu tô pintando ó então o E tá depois do D agora gente onde é que o E pode estar? aí você fala só o E pode estar aqui? pode porque se o E tiver aí ele tá depois do D como também o E pode estar aqui por que não? porque até esse momento eu não tô sabendo eu não estou sabendo a relação entre o B e o E beleza? a relação que nós temos é entre o B e o D e o E e o D entre o E e o B não me falaram nada ainda então deixa esse E aí porque quando o E está aí o E vai estar depois do D se ele estiver aqui e o E vai estar depois do D se ele estiver aqui também então deixa esse cara quieto aí não sabe? não mexe vamos ver agora o que eu posso fazer aqui ó ó aproveito que nós temos aqui ainda nós temos falando sobre quem? ó alguém fala alguém fala do B aqui ainda ó aí você vem de novo aqui ó alguém falou do B então liga a informação o C vem depois o C ele vem depois o C ele vem depois do B então vamos lá esse C ele vem depois do B então por um pouquinho deixa eu só passar esse E um pouquinho mais pra frente pra criar um espaço pequenininho aqui isso então o C ele vem depois do B então o C pode estar aqui ou aqui mas vamos lá peraí mas o C ó aí tem o C não tem? aí eu venho aqui de novo ó o C ele vem antes do A e o E vem antes do A tá certo tá certo o E vem antes do A pode deixar quieto aqui ó ele vem antes do A então beleza usei todas as informações ah professor mas você colocou o C em dois lugares ah você colocou o E em dois é porque eu não tenho certeza onde ele está querido a certeza que eu tenho aqui pra ser bem sincero pra ti é entre duas letrinhas eu sei que esse D vai ser o primeirinho e eu sei que esse A vai ser o último agora entre B E e C eu não sei é de nada e nem quero saber com base nas informações é possível garantir que na sequência a letra A ocupa o que? letra A tu tá aqui no final neguinho beleza tu é a última acaba a conversa e é isso que eu quero dizer você sacou? vai ligando ah vou eu li uma coisa que eu não consigo nem saber onde eu coloco vai colocar vai errar não coloque não coloque ela pule ela depois você volta a ideia é essa mesmo entendeu? é você orientação espacial e temporal é psicotécnico vamos dizer assim esse troço é quase isso entendeu? fazer o que? deixa eu ver aqui o que eu posso fazer mais rapaz hoje tá bom tô gostando 10 10 10 10 10 essa questão 10 ela é boa é olha só que interessante fala assim uma partícula se movimenta sob um plano de modo que todos os locamentos se dão em linha reta e cada um deles é exclusivamente no sentido de algum dos pontos cardeais então peraí peraí um pouquinho olha só é nós temos norte peraí norte sul leste e oeste vamos ler direitinho uma partícula se movimenta sob um plano de modo de todos os locamentos se dão em linha reta e cada um deles exclusivamente no sentido de algum dos pontos cardeais no seu primeiro movimento essa partícula primeiro movimento primeiro movimento dos 20 metros no sentido norte em seguida faz a seguinte sequência norte é 10 sentido leste leste sul oeste depois sentido norte se essa sequência de movimentos mantiver o padrão beleza o segundo movimento feito no sentido oeste então vai ter que seguir esse padrão aí velho esse padrão que tem que seguir então vamos lá comigo segue-se um padrão norte primeiro então norte depois ele vai para o norte 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 olha só então ele está falando o seguinte aqui vai ter que ser aqui ele colocou aqui norte sul leste oeste correto tá caramba aqui ficou um pouco estranho aqui ó leste sul tá é porque eu entendi aqui na verdade a sequência não tinha como entregar o texto não mas eu entendi o que eu quis falar aqui ó pra gente ó eu vou seguir isso aqui ó norte sul leste oeste então norte sul leste oeste que vai ser o padrão aí cada movimento é como se fosse é um em cada um em cada linhazinha ó que é um pontinho aqui ó então você norte sul leste oeste norte sul leste oeste então é a segunda vez que ele fala entendi aqui agora que ó que vai ser no oeste aqui ó se ele quis falar entendeu então vai seguir lá em cima mesmo só que por exemplo norte são 20 metros né só que aqui olha só que olha só que sacanagem ainda ele coloca as respostas em milímetros não tem problema não tem problema vamos fazer assim vamos transformar essa galera todinha ó vamos transformar essa galera todinha aqui ó 10 metros 5 metros 2.5 metros 20 metros tudo em milímetros aí você vai fazer isso sabe gente vamos aprender metros decímetros centímetros e milímetros correto são as casinhas aí ó beleza então se a gente tem lá por exemplo 20 metros então 20 metros 20 metros 1 2 3 correto é como se fosse o que 20 mil milímetros então quando eu falar 20 metros são 20 mil milímetros é só você multiplicar por mil queridos tá bom você tem que aumentar 3 zerinhos e aumentar 3 zerinhos é você sempre multiplicar por mil pronto multiplicou por mil virou milímetros morreu então em vez de falar 20 metros 20 mil milímetros MM correto falou 10 metros 10 mil 10 mil 5 metros 5 mil se falar 2,5 metros 2.500 é isso mesmo 2.500 milímetros é cadê mais aqui pai querido 1,5 metros vai dar 1.250 milímetros só multiplicar por mil beleza MM no final MM no final bem vamos lá então olha só o que acontece entendemos já aqui pam 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 o que acontece é o seguinte vamos lá quando está aqui em norte para ele chegar lá no seu primeiro movimento essa partida se movimentou 20 metros no sentido norte no sentido norte são 20 metros mas 20 metros corresponde a 20 mil milímetros depois a questão falou que ele foi para o sul e quando ele foi para o sul o sul é o que? né 10 mil no sentido leste 10 mil no sentido leste então vamos dizer que está errada aqui espera um pouquinho deixa eu só ver aqui ô leozão seja bem-vindo 10 mil no sentido leste então tem norte espera um pouquinho acho que está colocado errado aqui acho que é norte leste peraí norte deixa eu só ver uma coisa aqui eu ia pedir norte leste sul e oeste norte deixa eu só ver um detalhe aqui norte leste sul e oeste só um detalhe 20 mil metros no sentido norte 20 mil são 20 mil milímetros né? 20 metros tá bom depois 10 para o leste então vamos seguir aqui o que está escrito aqui embaixo mesmo então 10 metros 10 mil milímetros é isso mesmo gente está certo agora tem que seguir aqui embaixo mesmo depois 5 metros porque em vez de ter colocado uma página eu coloco na linha reta o cara não diagramou certinho aqui tinha que ser um de baixo para poder ficar mais visível 5 metros 5 metros 5 metros são o que? 5 mil milímetros depois para o oeste massa já saquei é papai não é fácil não vamos embora FGV 2.5 2.500 pronto deixa aqui aí vai começar tudo de novo ah tem o norte também aqui né aí norte quanto? 1,5 que é 1250 aí vai começar de novo gente massa o que é que você consegue perceber o que que está acontecendo mata aí aqui ó o que que está acontecendo com esses números quem consegue perceber? né? o que que está acontecendo com esses números? quem pode me falar? quem pode me falar? né? o que que está acontecendo com esses números? eles estão sempre dividindo por 2 é isso que ele quis colocar beleza? então ó de 20 mil para 10 mil dividiu por 2 dividiu por 2 dividiu por 2 então aqui ó para o sul vai ser quanto? 1250 milímetros por 2 625 depois né? que vai para o leste depois para o sul 300 me ajuda 312,5 milímetros e agora onde eu quero chegar no oeste que é o último que é o segundo movimento é o segundo movimento feito no sentido oeste 312,5 dividido por 2 vai dar 156,25 perfeito é isso mesmo perfeito é isso mesmo certinho e cadê a tua resposta? letra C massa letra C tá bom? então tem que seguir realmente aqui mesmo é por norte por leste por sul por oeste por norte por leste por sul por oeste por norte por leste aí vai embora beleza? nessa mesma sequência então a resposta tá aqui questão legal uma questão de sequência beleza? beleza? então você sempre vai dividindo por 2 a razão é como se fosse uma progressão geométrica né? geométrica de razão o que? razão meio é uma PG decrescente só que é lógico Josmar ah professor lá na minha no meu edital não tem PG nem vai ter nós podemos ter inúmeras maneiras correto inúmeras maneiras de sequência isso aqui foi dividindo por 2 que consequentemente tá mais é do que uma progressão geométrica decrescente que a razão está entre 0 e 1 beleza? mas não precisa ah eu tenho que estudar a razão o termo geral da PG não precisa porque não vai ficar isso lá entendeu? mas pode ficar uma questão que tem aqui precise dessa ideia deixa eu fechar isso aqui mais uma vez tá? é no próximo bloco eu vou fazer o seguinte eu tinha colocado umas questões aqui